Ele é pego a chego Ele é caro de poder Mesmo que é a história Se eu cheguei lá Se eu cheguei lá Ele é par o senhor Bande à pied Ele é caro de poder Ele é berra É ilha bit Amém. 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 Cansa cada um. Ele só WWII vai te podendo te desfeites e vouole. Cansa cada um! Cansa cada um. Se Hoe sheetlero! C Alliance mensagem que os tres need deles men findes. Cansa cada um. Esta bicicleta não tá nem entendido. Não tô saindo de." EU A pai sentado. Em apostar, em apostar, em apostar, em apostar. Cansa cada um. Mangams marxam contas cada um. Lá canta acaba, eia mama outra acaba, mamamama outra acaba, lá canta acaba, eia conta acaba, ou tá acaba, Mófumalhá é, como a gente é um pobre sacrifício da vida, eu dou uma bicadrão a família, e a força, eia mama outra, eia mama outra, Mas olha lá, eia mama outra, eia mama outra, eia mama outra, eia mama outra, Viva sobre o ano passado. E que só sair, não se fio, não se fio, não se fio. Não se fio de pé com os caros milhares. Não se confio. Não se fio, não se fio. Não se fio de sozamento. Não se fio de graças. Não se fio de graças. Dêclaremos Números Para liberar os bastos no chai Para liberar os bastos no chai Agir forte 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 Dê-números Números Dê-números A liberar os bastos no chai Au nom de j'veux Elevo jeuro Elevo éventuai independستos de selenho celebram e vamos dar a todos que no mundo no球 para todas withas não no cinema entre o mundo todos os mortos Quem foi que 뭔 psy, interceptou o país? Ahorra a Satan Ahorra a hand fundamental. E nós não Twitterserá studios para quem us're a putidade na boca. Mas vamos, vamos vamos. Vocês colocaram a as … E você Negative. Nós não somos Jesus. Nós queimos Jesus. Então vamos Cristo. Meu Deus é cristal. é no finalista que não entente para que faça a finalista para que a gente aposar e já estou me assinando não sei a gente que já está lá? a gente que já está lá? eles estão aqui na pele vamos a entender a gente que já está lá é a gente que já está lá ou não vai lá que já está lá que já está lá Fintando no balanço Vocês estão comprando isso Quem teve ele é o que ele foi contra o diabo É um droga O que ele fez? 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 E aí Amém. 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 Yes! Isso! É Parenteau! É edito! É a perda! A! A Léguisla! Yes! Aleluia! Pais a facção! Pais a facção! Pais a facção! Pais a facção! Aleluia! Pai a facção! Pais a facção! Pais a facção! Pais a facção! Dê-te e que não diz assim, não diz não! Deus Cristo! Deus Deus é exibir! Ele 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 é exibir! Por que não! É exibir o que Deus é exibir! Por que não! Por que não! Pôr e não! Fahçan! Ele já disse que ele serviu. Ele admira, ele limpia conversa! Assim leve, assim leve. São um uga canabaco, des amaço Verso não que Jesus Cristo! Amém!